Só queria terminar, Helder, com... Achei a reação maravilhosa. Ah, é você, Leonardo, tá sofrendo. Calma, galera. Coitado, uma vítima da sociedade. Calma, nem ele ligou. Nem ele ligou tanto assim. Você reparou? Nem ele ligou, cara. E a galera, nossa, que vítima. Coitadinho do Leonardo. Porra, até o Leonardo tratou o bagulho mais de boas. Que ridículo, né? O saldo da bacharia. Pablo Marçal teve dois processos por dia de campanha. Falar em processos? Falar em processos? Fora do segundo turno da disputa eleitoral pela Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal envolveu-se em 105 processos judiciais decorrentes de ofensas, desinformação e agressões em seus 51 dias de campeão oficial. Vamos sentir falta disso? Um pouco, tá? Dessa pataquada, desse aloprado. Mas que bom que ele tá longe, que fica inelegível e que nunca mais apareça na nossa frente. Os casos espalham-se pela esfera civil, criminal, eleitoral e Marçal está, na maioria deles, na posição de réu. O coach foi condenado a oferecer dezenas de direitos de resposta e a retirar, desde xingamentos até vídeos de desinformação produzidos por inteligência artificial, seus perfis nas redes sociais. Dos 105 processos, 94 estão na justiça eleitoral, 8 na esfera civil e 3 na esfera criminal. Ricardo Nunes é quem mais apareceu como autor na parte contrária. Em 31 ações, Guilherme Boulos vem em seguida, aparecendo 24 vezes. Marçal está no polo passivo na maioria das ações e só figura como autor em 15 delas. Aqui o saldo da baixaria, Helder. Em 51 dias de campanha, Pablo Marçal gerou 105 processos judiciais. Média de dois por dia. Um abraço, um beijo à nossa querida amiga Maíra Rechia, advogada aí do Boulos, na campanha, que teve que trabalhar muito, muito. Teve que trabalhar muito para estar ali do lado do Boulos contra o Pablo Marçal. Foram 94 processos na justiça eleitoral, 8 na esfera civil, 3 na criminal. O Nunes entrou com 31 ações, Boulos 24, Batena em 12 e Tabata 11 ações aqui. No total, os processos mobilizaram pelo menos 42 magistrados, entre juízes, desembargadores e ministros. Outras pessoas que processaram o Marçal. Lula, Kim Kataguiri e Padre Júlio Lancelotti. Bem variada essa fauna aí, hein? Porra, bicho! Lula, Kim Kataguiri e Padre Júlio. Cacetado, hein? A gente não processou o Marçal, Elvio? Não, a gente não. Não, né? Lutando contra Ricardo Nunes por espaço como candidato da direita e do bolsonarismo, Marçal passou 51 dias disparando uma barragem de ofensas. Barragem de ofensas é bom. E ataques ao atual prefeito de São Paulo. Ao longo da campanha, acusou o Nunes de corrupção. Ué. Desvio de merendas. Superfaturamento de creches. Violência doméstica e vínculo com o PCC. Ele usou termos como babaca, covarde. Disse que o prefeito era esquerdista e tentou emplacar o apelido Bananinha. Aí, ó, mais um, ó. Vai lá processar porque vai chamar de Bananinha. O tanto de crime que esse lixo humano do Marçal cometeu, aí vai lá e é processado por ter chamado alguém de Bananinha. Porra, beira infantilidade isso daí. As 31 ações de Nunes contra Marçal são eleitorais e tratam de pedidos de resposta pelas ofensas ou pedidos de remoção de conteúdo postado por Marçal, quase sempre com sucesso. Pelo menos 13 deles já foram encerrados com decisão favorável ao prefeito. Também estiveram no centro das ações as repetidas acusações sem provas feitas por Marçal contra Guilherme Boulos, alegando que o candidato pessoal seria usuário de cocaína. Aliado do coach, o candidato a vereador Daniel José do Podemos também embarcou nas acusações e foi alvo de ação do Tribunal Regional Eleitoral. José Luiz da Atena, que agrediu Marçal com uma cadeirada em debate no dia 15 de setembro, acionou a Justiça Eleitoral dez vezes e a Justiça Cível outras duas. Todas as ações tratam do mesmo tema. O apresentador acusa Marçal de ter feito insunações com gírias usadas para fazer alusão ao crime de estupro. Jack. A Justiça Eleitoral concedeu direito de resposta e a Justiça Eleitoral ordenou a remoção de posts de Marçal. Aqui, Lula, Kim Kataguiri e Lancelotti e ataque a ex-servidores do Ministério também processaram Marçal. Aqui, tudo que aconteceu, você sabe muito bem, aconteceu nos últimos 15 dias aí, né, culminando com o laudo falso que o Marçal apresentou, dizendo que o Boulos teria sido internado numa clínica de recuperação ali para drogados com uma overdose de cocaína. Aqui está o amigo dele que... deu o papel timbrado ali da clínica com um médico que estava morto e que nunca clinicou nesse local, né? A filha do médico que foi citado como o que recebeu o Boulos está processando o Marçal também, né? E pede a prisão do Marçal. Sim, sim, exatamente. Então, o Marçal acumulou alguns processos aí durante a campanha e vai responder por todos eles. E Ricardo Nunes e Boulos bateram recorde de processos contra o Pablo Marçal muito devidamente, né? A maioria tem muito... tem muita base, né? Como o Guilherme Boulos ser acusado de ter... o foda é isso, é falar... ser acusado de ter tido uma overdose, que é foda também, né? Isso aí é muito fruto da demonização, da guerra às drogas, entendeu? Que é uma falácia, né? Hipocrisia. Meu momento aqui é o Tino Prazeres. Mas é uma hipocrisia do caralho, né? É enxugamento de gelo. Os Estados Unidos estão há 40, 50 anos fazendo guerra às drogas e as drogas continuam vencendo. Aqui no Brasil é a mesma coisa, né? O que poderia ser feito, que era uma política de educação, uma política de saúde pública, ninguém nem pensa em fazer. Aí demonizam o negócio e vão acusar uma pessoa de ter overdose. Mas peraí, não era nem verdade. Mas e se supostamente fosse verdade? O Boulos tivesse uma overdose com 19 anos. E daí? A pergunta que fica é, e daí? E daí? Se ele tivesse tido mesmo uma overdose? Problema dele, brother. Problema absolutamente, exclusivamente dele. Se ele tivesse tido uma overdose com 19 anos. Se fosse o Marçal também. Se fosse o Nunes. Se fosse a Tabata. Não, a Tabata não tem a menor chance. Mas se fosse qualquer um dos três. E aí? Foda-se, né? Foda-se. Isso é papo de reacionarismo. Não é nem conservador. Isso é reacionarismo total. Porque o conservador podia pensar aí, né? No passado, o hábito de Sigmund Freud em usar cocaína. E falar, vamos conservar esse hábito aqui. Um hábito antigo. A gente tem que conservar. O reacionarismo é isso aí. Só gera esse tipo de fruta, esse tipo de babaquice. Ah, eu vou acusar o cara de ter tido uma overdose. A que quadra da história nós chegamos? Vou acusar uma pessoa de ter tido overdose. Até porque a droga da extrema-direita é a cocaína. Você cometeu uma overdose. Cara, não faz o menor sentido. A gente fica debatendo a parada porque é mentira, tá? É mentira. Você está fazendo acusação falsa contra uma pessoa. Mas se você pensar um pouquinho mais, não muito, um pouquinho mais falso. Cara, mas e daí? Como que você acusa alguém de ter overdose? É ridículo. É diferente do que ele acusou o Datena. Ele acusou o Datena de cometer estupro. É diferente. É diferente, que é crime.